Bora para o primeiro teste da GoPro, pegar a Freeway agora Primeiro teste, hein? Vamos ver Mudei aqui o painel, já está em quilômetro, era em milha antes Essa semana depois da revisão eu já mudei Vamos pegar a Freeway agora Mudei aqui Mudei aqui Bora, bora, bora fazer o primeiro teste Primeiro teste da Freeway com a Golcó Peneu novo, bora de novo Muito grande, cara, não dá para andar Vamos lá, bora de novo Vamos lá, bora de novo Vamos lá Vamos lá. 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 Vamos lá.